O governador Paulo Artunghi sancionou o projeto de lei que reduz a alíquota do ICMS para a querosene de aviação no estado do Espírito Santo. O imposto que é de 25% passa a ser de 12% para as empresas que atenderem a um dos critérios ou mesmo para 7% para as empresas cadeirirem a dois ou mais critérios. Entre essas condições está a ampliação de voos que passam pelo aeroporto de Vitória. O que nós esperamos com isso? Dois movimentos. Que aumente a atividade do turismo no estado do Espírito Santo, junto com um conforto maior para o usuário do nosso novo aeroporto e que a gente desenvolva também junto com isso um potencial que tem o Espírito Santo de ser uma plataforma logística do nosso país. Em aproximadamente 180, 210 dias, vocês devem estar sentindo aqui no Espírito Santo os reflexos positivos desse processo que são concretamente a geração de novos voos internacional, doméstico, cargueiro, envolvendo inclusive a possibilidade de conexão em outra cidade que não apenas Vitória, dentro do estado do Espírito Santo. Fabiano Rossi, para o Boletim da Rede TV Espírito Santo.